A 16ª Região da Polícia Militar, através das suas unidades operacionais, que é o 28º Batalhão, que tem sede de Unaí, o 45º Batalhão com sede em Paracatu e também a 16ª Companhia Independente de Meio Ambiente Trânsito, tem então uma área territorial que abrange os 17 municípios aqui do Noroeste. Então, uma grande preocupação do comando da 16ª Região, que tem a responsabilidade sobre esses 17 municípios, essa preocupação do Coronel Braga era com o início de uma elevação dos índices criminais envolvendo algumas cidades aqui da região. Então, diante disso, foram desencadeadas várias operações e ações da Polícia Militar voltadas principalmente na prevenção e também no combate à criminalidade violenta. Quando a gente fala da criminalidade violenta, a gente está dizendo principalmente o que nos afeta muitos dos crimes, que são os roubos e também os homicídios, que tem uma grande preocupação, que em volta do homicídio existem vários outros delitos que acabam levando a essas práticas delituosas e também o roubo. Então, foram desenvolvidas várias ações, várias operações, como eu já disse, e foi possível, pegando como base o mês de fevereiro, em que houve o maior pico, a maior elevação desse índice criminal, com o fechamento do mês de maio. Então, avaliando o mês de fevereiro, em que foi o maior pico, com o fechamento do mês de maio, foi possível verificar uma redução de mais de 42% na redução dos crimes violentos aqui na região. Então, foi um resultado bastante positivo. Estas operações continuarão sendo realizadas na tentativa de manter esses índices e até mesmo melhorar esses índices, tentando reduzir ainda mais a criminalidade na nossa região. Nós sabemos que a participação da comunidade é muito importante para o trabalho realizado pela PM. Como é que a comunidade pode estar participando? Bem, o êxito das ações da Polícia Militar são devidos principalmente ao envolvimento da comunidade aqui do Noroeste. As pessoas das cidades aqui da nossa região têm sido participativas, têm colaborado muito com o trabalho das forças policiais, principalmente com a Polícia Militar, fazendo as suas denúncias. Então, é importante que a população continue participando, que a população continue denunciando. Lembrando que as denúncias, elas poderão ser feitas, naqueles casos que estão em flagrante, devem ser feitas através do 190. Mas aquelas ações que demandam um tempo de verificação, no caso de suspeita de tráfico de drogas, as pessoas poderão denunciar através do Disque Denúncia Unificado, que é o telefone 181. Então, nós conclamamos, mais uma vez, contando com a certeza de que a população continuará sendo parceira da Polícia Militar, convidamos a todos a participarem, a fazer as suas denúncias, a denunciar através do Disque Denúncia Unificado 181.